Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, no vídeo de hoje a gente vai fazer essa melhoria Team of the Week 80+, pra ver se a gente tem a sorte de tirar o Neymar, que eu acho pouco provável, né? E também vamos falar sobre o D.M. do Raul, se vale a pena fazer ou não. Antes de ir com o vídeo, já sabe, se é novo, aproveita e se inscreve no canal. Lembrando que se você quer aprender a fazer trade, nós temos o nosso grupo VIP de trade, mano. Entra lá no grupo VIP, né? Mensalidade bem baixinha. Já faz aí, eu tô entrando no meu décimo ano fazendo trade no modo Ultimate Team. Então tem bastante experiência pra ajudar vocês lá. A gente ajuda também com o elenco da galera, mostrando qual jogador é bom você contratar pro seu time. O link é o primeiro da descrição dos nossos vídeos. Lá a gente também explica pra você mais detalhes de o que vantagens você tem de participar aí do grupo VIP de trade. Obrigadão pelo apoio de todo mundo, bora pro vídeo. Então, acredito que muita gente vai tentar fazer essa pacote de jogador do Team of the Week 80 a mais. É óbvio que o Neymar, não sei se alguém vai tirar o Neymar. Talvez uma pessoa, talvez tirou duas aí. Mas a maioria não vai tirar, galera. Isso aqui é fato que não vai, mano. Tem muito cara ruim pra sair. A gente vai dar uma olhadinha antes de abrir esse pack, né? Quais jogadores que podem sair. E ele pede pelo menos três jogadores de 84 ou mais. Só uma carta 8, 4 tá 3 mil moedas. Só você já gasta 12 mil moedas. Você vai gastar em torno de 20 mil pra fazer esse DME mais ou menos, tá? E uma cartinha 80 tá custando 10, 11 mil no mercado, dependendo do jogador. Então pode dar bom e pode dar muito ruim, tá? A gente tem o DME do Raon aqui também. Eu vou abrindo no finalzinho do vídeo aquele pacotinho que eu fiz. Dá pra fazer mais nove, dá pra fazer dez vezes no caso, né? E quanto ao Raon aqui, galera, é um jogador que pede só um DMEzinho, um elenco 8, 4. Só pede um 85 ou mais nos titulares, um jogador da Bundesliga. É uma 8, 4 aquilo que eu falei, em torno de três mil moedas. Porém, uma 8, 5 custa umas dez mil, né? Então a gente gastaria aí umas 40 mil, um pouco menos. Trinta e poucas mil moedas pra fazer o Raon aqui. Que é de overall 85. Ele é alta pra ataque e média pra defesa. O ideal é que ele fosse alta pra defesa. Mas a maioria dos laterais não são alta pra defesa. Essa é a realidade do FIFA, né? Dois de perna ruim é pouco. O ideal é que fosse pelo menos três, tá? Ele pode ser utilizado de meio esquerdo ou lateral esquerdo. Eu acho que a melhor posição pra ele realmente seria o lateral esquerdo, né? Tem um bom fôlego. A força não é tão boa. A combatividade é muito baixa. Acho que a cartinha pra melhorar um pouco as stats dele aí seria uma âncora. Não vejo um jogador tão interessante por ter a combatividade tão baixa, sabe? O resto é tudo muito top. Mas, pô, cara, o jogador que tem a combatividade baixa, ele perde um pouco o interesse em marcar, mano. E correr atrás da bola quando ele perde a bola. Então, não sei até que ponto esse cara seria legal. É óbvio. Pra quem tem o time todo da Bundesliga ou pra quem quer linkar aí jogadores do Leipzig, como, por exemplo, o Timo Werner, seria uma boa opção. Também não seria um absurdo usar ele de meio esquerdo e aí talvez não precisaria ser tão bom defensivamente, né? Porém, pô, você vai driblar com 3 de drible? Você vai dar um passo com a perna direita dele com 2 de perna ruim? Então, cara, tem bastante coisas em contra da cartinha. Não é um preço absurdo. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se realmente valeria a pena fazer essa carta ou não, tá? Então, fica aí a minha mini análise sobre o jogador Raon. Lembrando, galera, que a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui em quais jogadores podem sair naquela melhoria 80 a mais. O melhor de todos é o Neymar, a gente sabe. Ó, nem dá pra ver mais aqui. Antes dava pra ver aqui como eu já acabei aquela partida de principal dos amistosos. Eu não consigo ver aqui os jogadores da seleção da semana. Enfim, pessoal. Acho que talvez a gente consiga ver na tela inicial aqui. Vamos ver as notícias. Neymar e Kroos e Barella são os melhores. Se você tirasse o Barella, eu já tava feliz. Mas eu acho que vai vir cara muito ruim, né, manos? Vamos dar uma olhadinha aqui nos lançamentos dos itens. Normalmente aqui mostra a Steam of the Week, né? Vamos ver. Aqui. Tá aqui, pessoal. Então, o Sané é uma cartinha que seria legal. O Gomes é um bom jogador, mas eu já tenho ele. Pra mim não serviria o Gomes. Falar bem a verdade pra vocês, galera. A maioria são jogadores ruins. 81 tem vários ali, 82. Que são jogadores que não servem praticamente pra nada, tá? Esses caras é tudo 10 mil no mercado. Ninguém quer esses jogadores por enquanto, galera. Então, é a grande verdade. Pra você tirar um dos melhores é milagre. E os melhores é o Gomes, o Sané, Barella e Neymar. Então, são quatro os mais tops. A gente não vai tirar o mais top nem perto disso, mano. Então, provavelmente eu vou tirar um 81 aqui. Vamos ver, né? Vamos lá, EA. Sem enrolação, será? Vamos ver. Walkout, pelo menos. Colombiano? Quem que... Ih, meu Deus do céu. Ó, até que a gente não tirou um ruim, mano. Muriel não é um dos piorzinhos, não. Até que não é um dos tão ruins. O problema é o valor dele, que não sei se ele vale muito, né? É bom pra fazer o objetivo da Liga da Itália. Vamos ver aqui. Ele é 4-4. Pô, o jogador... Pô, podia ter sido muito pior. Até que deu muito bom no meu ponto de vista aqui, né? Bom jogador com a cartinha de caçador. Ele fica bem veloz. Bem... Bom finalizador também. O fôlego é um pouquinho zoado, mas a agilidade e equilíbrio tá bom. A frieza, 84, tá muito bom também, né? Vamos ver quanto é que ele valeria no mercado? Ó, manos. Mais ou menos o que deve tá custando de meia um pouquinho menos, talvez, né? Vou dizer que até fiquei no lucro. Poderia ter sido muito pior. Mas... Vamos lá. Fico na torcida pra vocês tirarem o Neymar. Quem sabe vocês tirem o Neymar. Deixem nos comentários quem foi o melhor jogador que vocês tiraram nessa melhoria. Brigadão. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, manos. Fui. Tchau. Tchau.